Pessoal, esse gatinho pediu pra vocês deixarem o gostei aí. Ju, a gente tá aqui no barco. Ele vai começar a andar. Pera, é você que vai dirigir? Sim, eu que vou dirigir. O barco tá afundando. O barco não tá afundando não, Hulk, tá doido. Tá sim, eu tava lá embaixo e tava entrando muita água. Eu tô achando o barco e dirigindo. Licença, licença. Eu que dirijo daqui? Licença, licença. Eu que... O que é você que dirige o quê? Tá vingando... Pessoal! Acabou! Ai, vai afundar. O barco tá voando. Não, não! Leva o barco pra lá, gente! O que aconteceu com o barco? O que? Vai, vai! Vai, empurra! Vai, Hulk, empurra aí! Eu não sei, o barco tá caindo, me encordo. Ai, gente, corre! Do outro lado, Hulk, que você! Licença aí, gente. Vai, 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 Hulk. Licença, deixa eu pilotar um pouco, deixa eu pilotar um pouco. Tá pilota, Hulk, vai, pilota. Ah, Hulk, tá pilotando! É, o Hulk tá pilotando. Ai! Corre, vai cair! Vai cair! Caramba, gente! Quase que a gente cai no precipício. Eu acho que a gente ia cair e ia morrer. Sim! Quase que o barco afunda. Quer dizer... Gente, toma cuidado, que isso aqui não é vidro, tá? Eu fui tentar pendurar e quase caí. Uuuuuh! Quase caiu ou caiu, Ju? Nem quase pra frente! Caí! Tô indo, Hulk, tô indo pra frente, tô indo pra frente. Pra trás, pra trás! Dá pra você me soltar, por favor? Não, eu vou afundar esse barco, né, me soltar. Ai, gente! Alguém me salva! Tô vendo o olho da Ju ali, ó. Olá! Tô fazendo exercício. Vai bater, Minguado! Vai bater, Minguado, hein? Vai bater! Vai bater! Ah, Hulk! Tá vendo aqui? Tô fazendo exercício físico. Não, puxa pra trás! Puxa pra trás! Puxa pra trás, hein, gente! Puxa pra trás, cuidadoso! Vai bater, vai bater, vai bater! Não vai bater, não, não vai bater, não, porque eu não vou deixar. Pra trás com tudo, pra trás com tudo, pra trás com tudo! É, pra trás com tudo, pra trás com tudo! Ai! Calma aí, Hulk! O quê? Dá pra você soltar o controle, por favor? Eu posso, posso soltar. Solta! Muito obrigada! Aí! Ai, vamos pra frente! Vamos pra frente! Minguado, tem que virar, tem que virar! Ah, a cabeça da Ju ali! Ô, Ju, entra pela escada! Sim, Ju! Ai, verdade, tem escada! Meu Deus! Meu Deus! Essa Ju! Ai, que complicada! Tá pronto, errado, gente! Minguado, vira, 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 vira! Vira, vai, 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 vai! Vira, botou lá! Bateu! Eu quero virar pra o parque! Bateu! Frejo, frejo! Pessoal, bateu! Bateu não, bateu não! Vai, vai, vai! Agora vamos pra frente! Vamos pra frente! Ai, 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 ai! Ai, Ju! Ai, Hulk! Vamos pra puxar pra frente, pessoal! Que apê! Não, vai bater de novo! Vai! Minguado, cuidado! Ah, agora a gente vai lá! A gente vai! A gente vai onde? Sim, a gente vai aqui! Vem, 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 pessoal! Vem! Vem! Aqui é o quê? A usina? Sim! Aqui é a usina! Ah, a usina? É! Eu acho que é uma usina! Pessoal, se fosse vocês, eu vinha louco! O barco tá mexendo! Ai, Hulk, me solta! Vamos lá, pessoal! Eu quero subir! Lá em cima! Tá vendo ali, Hulk? Eu tô vendo ali! É ali? Não, é ali não! É ali! Ali naquele canto ali! Tá vendo naquele canto ali? Não é lá, não? Do outro lado? Vamos lá! Vocês são meus... Ai, galerinha! Meu Deus! Eu vou descer, Hulk! Já sei, Hulk! Eu vou subir aqui! Vamos lá! Eu vou... Como é que sobe? É só pular! Que legal! Não! Que legal! Ele anda pra frente, pra trás? Calma! Calma! Olha! Ali, ó! Ju? Oi! Fica aí pra você apertar a palminha, tá bom? Ah, tá! Tá bom! Calma! Ai, eu pulo aqui! Ah! Faz, Ju! Faz, Ju! Puxa a mão! Não, não, não! Essa aí não! Essa aí não, Ju! A outra ali, ó! A outra do canto! A outra aí! Do canto aí, ó! A pequena! A pequena! Não, Hulk! Essa aí, Ju! Ah! Eu tô subindo! Puxa mais! Tô perdendo! Se enganar, Vingualdo! Eu vou puxar minha fonte! Agora sim! Ai, cuidado! Agora sim! Eu tô muito mais do que... Ô, Ju! Ai! A alavanca travou, Ju! O Vingualdo vai ficar preso! Ele vai cair! Vingualdo! 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 Eu vou cair! Eu vou cair! Deixa ela voltar à rua que não mexe! Ah, tá bem! Não, eu vou salvar meu amigo! O meu amigo não vai! O meu amigo tem que voltar aqui! Ele vai voltar! Ha! Eu tô aqui em cima preso! Tá preso pra sempre! Vem, Vingualdo! Tá preso pra sempre! Cuidado pra não derrubar ele, Hulk! Ô, Ju, vai batendo! Vai batendo! Eu solto aqui e pego aqui! E eu... Subo! Vamos colocar ele dentro do navio, Ju! Vai lá, mexe lá! Dentro do navio! Não, eu só se for... Só se for dentro do navio, o carro e for... Tô pelado! Vai, Ju! Vira pro navio, vira pra cá! Ai, 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 ai! Eu tô travado, gente! Tá travado? Agora... Eu consigo... Subo! Ele vai bater ali, Hulk! Vai lá, lá! A gente pega aqui, ó, Ju! Ele tá em perigo! Ui, ui! Pessoal, eu tô em perigo! Eu tô muito mais do que em perigo! Hã! Vem, 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 vem! Na água, não! Na água, não! Ui! Ui! É só você vim cá que eu te salvei sua vida? Eu sou o melhor manual que tem aqui? Você é o melhor manual? Manual? Não é manual, não! O melhor... Eu não sei o nome disso. É o melhor frentista, o melhor frentista. Não é controlador de alavanca. Não, não é não, não é não. Vem, minguado! Ah, não pula aqui! Eu irei pular, já, já! Antes de eu pular, eu preciso subir aqui! Hã! Consegui! Finalmente! Tá vendo aí, pessoal? Eu? O Hulk, o melhor que tem! Salve a sua vida! E o que tá acontecendo? Eu tô colocando o minguado vivo e salvo aqui! Ele tá! Ele tá! Calma, calma que eu quero subir até lá em cima, não! Eu quero subir... Ele não quer descer! Muito mais do que ele... Não quer descer, não! Cadê ele, Ju? Já, já eu desço, pessoal! Calma, calma, já vou descer! Ai, aaa! Pulei! E agora? Eu tô aqui em cima! Vocês tão me vendo? Cuidado! Não, não tô vendo! Pera, agora eu tô! Ah! Olha aí, pessoal! Eu tô muito no... Ah! Ih, ele tem medo de altura e tá no alto! Gente, eu tô uma coisa pra falar pra vocês! Eu quero... É apenas um minuto, o navio vai começar a andar, então quem for lá do Brasil vai ter que vir pro navio agora! Tá bom! Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos ver! Ah, ah, ah! Tá vendo aqui? Aqui, Ju! Olha eu, olha eu! Olha eu! Ah, eu tô te vendo! Cuidado, vai cair daí, vai cair da minha cabeça! O navio vai começar a andar, amiguado! O navio vai começar a andar, amiguado! Ah! Ah! Coisa que eu quero! O navio vai perder o navio! Aí ele tá em perigo, Hulk! Ah! Olha os meus amigos ali, pessoal! Tá vendo ali? Meus amigos? Eles tão ali! Ah! Te esperando! Me esperando? Ih, eu acho que vocês vão ter que colocar o barco bem aqui onde eu tô pra me pular no barco! Onde? Eu vou colocar, vou colocar o barco aí! Mas vai afundar, Hulk! Você não sabe dirigir! Eu sei! O minguado me ensinou a dirigir! Eu sei dirigir! Mais do que eu dirigi! Gente! Oi! Oi! Você não sabe onde eu tô! Aonde? Mas você tá? Vocês vão ver! Já, já! Já, já! Vocês vão ver! Eu quero saber! Vamos lá, Ju! Vamos lá, Ju! Vamos lá, Ju! Caralho! Que comece os trabalhos! E daí? Eita! Eita! E agora, pessoal? E agora? Eu tô chegando! Tô chegando aqui! Chegando onde? Aqui! Aqui aonde? Aqui! Vocês tão vendo o farol? Sim! Eu tô aqui em cima! Do farol! E eu caí no barco! Sim! Olha eu aqui, pessoal! Aqui! Tá vendo? Bem aí em cima! Sim! Aqui! Olha aqui em cima! Pula no barco, minguado! Tá me vendo, Hulk? Tô te vendo! Eu tô fora do barco! Ai! Que mistura! Calma, Ju! Para o barco! Eu errei o lugar e caí na! Mas eu tô bem aqui, pessoal! Muito obrigada por trazer o barco até aqui! Eu acho melhor a gente ir embora! Então entra no barco e vou embora, porque o barco tá afundando! Tá afundando? Tá afundando! É 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 afundando! Obrigado.